E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo para vocês de volta com The Sims 4 aqui no canal galera E estamos aqui com a Mônica Cunha na nossa série Em Busca de Sigson Estou nessa tela aqui porque estou querendo ir a algum lugar com a Mônica e o amigo dela que eu esqueci o nome dele agora Esqueci o nome dele agora gente, não tem jeito Mas enfim, é o seguinte, eu comprei aqui o pacote de jogo Escapada Gourmet E eu coloquei o restaurante que foi indicado pelo pacote logo que eu instalei É o Chez Llama Eu coloquei ele aqui, tinha um lugar aqui vazio Como todos sabem aqui, esse lugar aqui, o Magnolia Promenade, não sei falar direito É um lugar onde tem comércios, certo? Tem muitos comércios aqui E tinha um lugar aqui, parece que foi feito especialmente para o Chez Llama E eu coloquei aqui o nosso restaurante Agora eu quero levar a Mônica e o namorado dela, que eles estão aqui namorando Eu não sei se eles estão namorando, mas sei lá, eles estão se gostando E eu quero levar eles aqui no restaurante, certo? Então, bora lá Chegamos, chegamos no restaurante A Mônica veio toda bonitona, toda chique aqui com a roupinha dela formal E o cara vem de qualquer jeito com essa calça cordeirosa aqui Eita nóis Mas enfim, vocês estão notando aqui que a Mônica está um pouquinho avantajada? Está gordinha? Bem, vocês... Bom, nós estamos no encontro, temos aqui umas coisas para fazer, né? Vamos pedir aqui, solicitar uma mesa Deixa eu ver aqui, apresentação engraçada Restaurante, solicitar mesa Ok Eles foram direto para o bar aqui, né? Olha quantas coisas bonitas tem aqui nesse restaurante Tudo ela pode transformar, né? Depois que ela fez esse raio aqui, raio sim Ela quer transformar tudo Ó, esse aqui é o cara Que recebe Paquerar o seu par Cadê o meu par? Meu par? Sumiu meu par O meu par? Sumiu meu par Cadê o meu par? Gente, o cara Deu pista mesmo? Cadê ele? Eita, pega O cara deve ter subido, sei lá Será que ele subiu e foi no banheiro? Sumiu, cara Sumiu Sumiu ele Não estou vendo, cara Ah, ele trocou de roupa Por isso que eu não vi Ah, agora sim Olha que chique que ele está Agora sim Vou até tirar um print aqui Porque sabe como é, né? Fiduze, print Vamos paquerar aqui Deixa eu ver aqui Romântico Tem paquerar? Paquerar Objetivo principal Socializar-se com seu par É claro, né? Óbvio Vamos conversar aqui Amigável Deixa eu ver Testar-se Conversa profunda Mas vamos fazer conversas românticas Aqui, né? Beijo apaixonado Deixa eu ver o que mais Que a gente pode fazer aqui Oferecer uma rosa Fazer pergunta Expressar ternura Fazer um elogio sincero Também, né? Elogio sincero Elogio a aparência Ele está muito bonito Trocou de roupa Ainda bem Epa Nossa senhora Uau Bom, vamos dar uma olhadinha aqui Pedir comida para você e seu par Vamos pedir comida aqui Restaurante Pedir para a mesa Pedir Comida Espera aí Pedir Para comunicar Elogio Pedir para a mesa, né? Beijar o seu par Apaixonadamente Fácil Beijar Beijar Ops Bebidas Cadê as comidas? Aperitivos Pratos principais Macarrão De beterraba Quase firme Peito bovino Peito bovino Com salada de trevo Nossa, quanta comida, cara Olha esse aqui Atum Com wasabi E legumes Que bonitinho Deve ser gostoso Mas é ardido, né? Monstro do poço De six Orgânico Eu quero isso aqui Para os dois Bora Beijar seu par Apaixonadamente Beijo apaixonado Beijo apaixonado Tem beijo apaixonado aqui? Deixa eu ver Se tem Propor Ó, tem um propor aqui Beijar Ter conversas profundas Conversa profunda Compartilhar Conversa profunda Duas conversas profundas Mais escolhas Conversa profunda Duas Eita nóis Beijar Ué Que estranho Vou ver se vai Bom, as interações ali O objetivo principal Concluído, né? Socializei dez vezes Com ele Ahn Agora só falta ver Esse negócio do beijo Que não tá Nunca vindo Beijo apaixonado Cara Expressar tenura Mandar um beijo Você Caraca Não tem Beijar seu par Apaixonadamente Uau Olha A comida tá chegando Ué Aqui está o seu pedido Aproveite Uau Não me diga que ele não gosta O monstro de Sixxon Eu vou propor, gente Eu acho que eu vou propor Ele acabou de postar No Instagram Agora Ele fez uma foto Postou no Instagram Aqui Do monstro de Sixxon Aqui, né? Mandar beijo Bom, o negócio de beijo Apaixonado realmente Eu não tô achando aqui Não, cara Mas tem que propor aqui Vamos propor alguma coisa Seu cara Na boa Deixa eu ver O que vai dar Isso aqui Mônica está pedindo Anderson em casamento Uau Olha Que lindo Agora eles são noivos E vão se casar Casar imediatamente Eu acho que eu vou casar Imediatamente com ele, cara Não vou fazer festa de casamento Não, cara Vamos casar De boa Já casou? Trocar votos Que linda cerimônia Anderson está trocando votos com Mônica Nossa, que linda cerimônia No restaurante Olha lá Eles estão se casando Beleza Mônica se casou no restaurante Galera Que lindo Se mudando juntos Clique ok Para ir para divisão Em mescla de famílias Grupos Para mudar Quais sim Irão mudar Em quais famílias Ok Acabou? Acabou o encontro? Acho que sim, né? Vamos Pra casa agora Vamos ver quem vai Pra casa de quem Deixa eu ver Óbvio que Anderson tem que vir Morar Com ela Encontro concluído Medalha de ouro Ganha Beleza O Anderson foi pra casa Deixou ela aqui sozinha Cara Olha só que doido Mas enfim, né? Vamos aproveitar que o Anderson Foi pra casa E ela está ali Vamos mostrar aqui O restaurante pra vocês Com um pouco mais de detalhes Aqui a cozinha Olha Temos o chefe aqui trabalhando Temos o Métri aqui também Temos o Métri não É os garçons Os garçons estão aqui A garçonete O garçom Aguardando aqui A comida ficar pronta Né? Aqui é o salão principal Do restaurante Tem o pessoal aqui, né? Quem é? Elisa Pancakes E Carla Alves Estão aqui conversando Temos aqui um lugar Pra tocar piano Vou até tocar piano aqui, cara Vamos Contratar pianista Praticar Vamos praticar alguma coisa aqui Rapidinho Enquanto eu estou mostrando O restaurante Aqui como eu já mostrei Tem o bar, né? Aqui estamos Estamos aqui com a Zoe Patel Patel Acho que é isso Na parte de cima Temos Os banheiros Masculino Feminino É isso? É isso mesmo Masculino Feminino E pá É isso Bonito pra caramba Esse restaurante, cara Vamos dar uma olhada nela Aqui tocando rapidinho Já vamos pra casa Pra encontrar o nosso marido Que legal Uma gracinha Bom, vamos voltar pra casa Porque o marido Já já ir pro espaço Pro espaço aí, né? Pro outro Pro outro mundo, né? Uma outra dimensão Sei lá como é que é Isso aqui Mas enfim Vamos cancelar aqui essa ação E vamos direto pra casa Ok Chegamos em casa E eu espero que o marido Esteja aqui, cara Na boa Deixa eu ver O que que tá aqui dizendo O que que tá aqui dizendo Eu nem vi a mensagem Que tava aqui, cara Peraí Especialista em manutenção Consertou os objetos Ok Vamos ver as outras aqui Ei, você saiu sem pagar Sua conta Então nós fizemos a cobrança Não se esqueça Da próxima vez Não acredito Ela saiu sem pagar as contas Que tenso, hein? Quem é esse cara aqui? Ah, é o... Tá É o cara Que vai consertar Eu sei que eu acho Que ela tá devendo coisas aqui Ela tem que pagar as contas, ó 3 mil Se não Ok Tá pago O marido já tá aqui O marido já mora aqui com ela Agora Dois cientistas Sendo que um É alienígena O cara é alienígena Eu queria muito Que ele mostrasse A verdadeira face dele De alienígena Que ele usa uma face Humana Pra poder se disfarçar Entre a galera E eu tô achando Que a Mônica Tá um pouquinho gorda Eu tava começando A falar sobre isso Com vocês E acabei não falando Mas eu acho que ela Tá meio gorda demais Ela tem que emagrecer Talvez a gente tenha Que investir um pouco Em ginástica Mas isso fica Pra um próximo vídeo Galera Vídeo de hoje aí Tivemos muitas emoções aí Com o casamento Da Mônica E Também mostrei aí Pra vocês O restaurante Do novo pacote De jogo Que foi lançado Aí esses dias Tá É o Escapada Gourmet E eu espero Que vocês tenham curtido Tá Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar vídeo Nas redes sociais E A gente se vê No próximo vídeo Galera Super beijo aí E tchau